O programa Desdobramentos Não Perca tem uma história extraordinária, mais uma, né? E daqui a pouco eu já falei, vai virar seriado de Netflix esse negócio aí, irmão. Estamos precisando de um diretor aí, história a gente já tem, né? Isso aí vai virar filme, irmão. Escuta o que eu tô falando pra você aí. Esse negócio vai virar filme, o Clã Pelican tá ficando profissional aí, né? E o Capitão, de novo, tá no meio do povo, né? Mas eu vou contando a história pra você à medida que a gente for caminhando, tá bom? E eu quero trazer pra você, né? História de Nárnia hoje, mas eu quero trazer pra você algumas notícias. Vamos correr aí, que hoje é sexta-feira e todo mundo tem o que fazer, né? Eu acho que você tem também a trombeta. Diz o seguinte, o Ministério Público Eleitoral pede a inelegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder. O Ministério Público Eleitoral está acusando o presidente aí, Messias Bolsonaro, que fez a campanha mais barata do mundo, né? Mais barata do mundo de abuso de poder. Tá bom, né? Internet, né? A audiência não é conquistada por dinheiro, né? Mas aí tá bom, né? Vamos pra frente aí, né, queridão? Então, Gazeta do Povo, escute isso aqui, acusação contra Bolsonaro politiza a TSE e pode facilitar cassações futuras, dizem juristas. Você acha que o Tribunal Superior Eleitoral tornou-se um tribunal político? Sim ou não? O que é que você acha? Você acha que eles se tornaram um tribunal político? Dê a sua opinião. A opinião aí, você, né? A opinião é você. Aqui você pode dar a sua opinião. Talvez não mude nada, mas a gente dá a nossa opinião assim mesmo, né? Porque nós temos aqui a oportunidade de interagir no nosso programa e é por isso que você tá aqui aos milhares, né? Aqui é praticamente uma colmeia, porque tem milhares de abelhas aqui do Brasil e do mundo inteiro, né? Do Brasil e do mundo inteiro. E aqui você pode dar a sua opinião. Não se prenda a nenhum dogma, né? Dê a sua opinião. Ainda você tem direito da sua opinião, né? Ainda você tem, né? Talvez, às vezes, a gente até pode levar um chacoalho aí por dar, mas a gente dá ainda, né? A nossa opinião. Ainda aqui, a gente ainda dá a nossa opinião, né? A gente vê aí as provas sendo anuladas, o julgamento anulado e todo mundo quer dar esquerda, mas ainda a direita é só porrada, né, irmão? A política é um dia da caça, outro do caçador, né? É ou não é? É, irmão. Tribunal político e de esquerda, é verdade. Gazeta Brasil. Olha, o presidente disse o seguinte. Num julgamento justo, serão mantidos os meus direitos políticos, diz Bolsonaro. Agora eu quero mostrar pra você um vídeo. Olha o Bolsonaro chegando aí. Eu não sei aonde que é. Será que é do Porto Alegre? Rio Grande do Sul? Não sei. Acho que é Rio Grande do Sul, tá? Tenho certeza. Acho que foi o comandante Juco que postou isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Tomei comigo. É isso aí. Onde o mito está, o povo está também. O presidente mais popular do mundo, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Parece que, né, irmão, que ele tá igual pão. Quanto mais batem, mais ele cresce. Aliás, tem uma notícia do Noblar aí, Tiago, vê se você acha pra mim. Falando sobre isso. Ele vai falando sobre isso, do Metrópole, eu acho. Acho que é Metrópole ou do Noblar, não é lembro bem. Tá aí, é um paper, né, de esquerda, né? Como é que fala esquerda em inglês? Left. É isso, né? Left. Left paper, né? Ou paper left, ou left paper, eu não sei. Mas é um papel de esquerda, né? Um jornal de esquerda, hein? Ele, ele... E ele tá falando aí sobre isso. Olha aí, o blog do Noblar, ele diz assim. O novo embate político por Ricardo Guedes. O novo embate político é entre as forças crescentes. Preste atenção no que a esquerda tá falando. Forças crescentes. Por que ele tá falando crescentes? Porque ele tá vendo crescer, né, irmão? É meio óbvio isso aí, né? Do fascismo, você acha, irmão, que esse vídeo aí... Deixa o vídeo gatilhar de novo. Tchau, irmão, passar de novo. Você acha que esse vídeo simboliza o fascismo? O que você acha, irmão? O que você acha aí, né? Que esse vídeo simboliza isso, as forças crescentes do fascismo e a defesa do que resta da democracia? Será que ele tá falando da direita e da esquerda, irmão? Que não resta nada na esquerda? Não tem nada, não tem povo, não tem nada, né? E a direita tá cada dia colocando um pouquinho mais da sua cabeça pra fora até que apareça. Em breve vai aparecer, nós cremos, né? Então você acha, irmão, põe o vídeo de novo, Tiago. O que você acha que esse vídeo, né? Eu vou continuar falando aqui em cima. Eu vou deixar uma bonita aí um tempo, não vou falar tudo junto, misturado. E você acha que esse vídeo reflete isso? O crescimento exponencial nesse movimento da direita que tá, né? Começando a perder as... O medo, o medo, eu não sei o que é. Que tá começando assim, né? Colocar a cabeça pra fora, hein? Você acha isso também? Não é só o meu plato que tá achando isso, ó. Ele tá falando de um crescimento exponencial. Você acha aí que ele tem toda razão pra fazer, né? Apenas o que ele causa. Tá assim, tá assim, tá assim os outros, né? No caso, são eles. Mas eu vejo aí, né? Fiergs, em Porto Alegre. Obrigado, Márcia Xena Dutra. Nossa cooperadora na Fiergs, né? Feira, eu não sei do que, do Rio Grande do Sul. Não sei o que é o hei-hei, mas tá bom, né? No Rio Grande do Sul, Fiergs. Parabéns aos gaúchos que fizeram essa recepção extraordinária aí para o nosso presidente lá no Rio Grande do Sul. Bolsonaro insinua... Olha, a trombeta tá falando. Bolsonaro insinua que os Estados Unidos interferiram nas eleições de 2022 para prejudicá-lo. Opa! 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 É, irmão. Será que tem algum esqueleto saindo do armário aí, meu brother? Hã? Será que tem algum esqueleto saindo do armário aí, irmão? É, irmão. Parece que, né? Parece que, né? Luciana Casara, gaúchona, velho. Parece! Parece, irmão. Agora já estamos chamando o pastor Sandro de pastor Sandro Pareschi. Né? Vamos pra frente aí. A trombeta de novo. Tá presente hoje no desdobramento. O jornal A Trombeta Moraes encerra a sessão de ontem para evitar pedido de vista e consequente adiamento do julgamento do Bolsonaro. Eu li uma outra entrevista e o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes ele conversou com dois ministros do TSE que ele, segundo a reportagem, né? Poderiam pedir vistas e pediu para que não o fizessem para não prorrogar esse julgamento e não gerar aí um problema político. E parece que houve um acordo entre eles. Eu acho isso muito normal, né? Mas mesmo assim foi adiada a sessão. A gente não sabe por quê. Não sei se volta hoje. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Lilian, Martinilski Fischer. Obrigado, minha queridona. É, irmão. Capelão Miguel, seja bem-vindo aqui, vaso. Vamos para frente aí, irmão. Traz bem, gente. Revista Oeste. Escute isso aqui. Moraes pede ao exército lista com visitas de Mauricíde na prisão. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Ai, 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 ai. Eu vou falar para você. O coronel, o tenente coronel Mauricíde está preso no quartel do exército. Então, ele não está preso. Ele não está na cadeia, não. Ele está no alojamento dos oficiais. Só não pode sair do quartel. O exército é assim que funciona, irmão. Fica na cadeia seu soldado. O resto não, né? No alojamento. Tá? Então, ele não está preso. Mas, durante esse período que ele está no quartel, detido, né? Preso pela justiça, mas no exército ele está lá. Tranquilão. O ministro Alexandre de Moraes pediu uma relação de quem foi visitar ele. Você sabe que lá no quartel, quem que pode entrar lá? Quem é que sabe? Quem é que pode entrar no quartel para visitar alguém que está preso? Vaso. Quem é que pode? Ser inteligentíssimo, né? E você sabe exatamente do que eu estou lhe falando. Lhe falando. Né? Não é isso aí, irmão? Somente oficiais do exército. Você sabe disso aí. Somente milicos de alta patente. Que tem as morais de entrar no quartel, você está aí. O outro não vai. Entendeu? Isso aí. Mas, agora, se tem uma lista, se tem uma lista e eu acho que... Não, tem? Ou se tem, ela... É, né? Eu estou falando que eu acho. Não sei o que eu sei, não. Não sei o que eu acho. Né? Porque se eu fosse sargento de dia, no sábado, por exemplo, chegasse lá, coronel fulano, ah, eu vim aqui porque eu quero bater um papo aqui com o meu amigo coronel, beleza? Não, beleza. O comandante entra aí. O nome dele não estaria numa lista, se eu fosse sargento de dia. Entendeu? Entendeu? Então, eu não sei se você vai ter muito valor essa lista para o ministro, porque, né? Agora, a função da lista, né? É embasar, né? Aí eu vou determinar algumas decisões, provavelmente, né? Mas a gente vai ter que esperar aí para saber porquê, né? Quer dizer, porque a gente sabe, né? Mas o que vai fazer com isso, né? Entendeu? No quartel, nem a esposa dele não pode estar preso. Então, quem vai fazer visita, além do advogado? Só pode ser um oficial de alta patente, igual ou maior ao comandante do batalhão. Se não, não. É simples isso aí, irmão. Não sei, irmão. Não sei, irmão.